Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo de toda a sua casa, será salvo. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.